O que acontece se em pleno 2020 você visitar uma ilha às 3 horas da manhã dentro do GTA V? Meu Deus, será que encontraram um novo easter egg dentro do GTA V depois de tanto tempo? E na verdade não é um, são dois. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E olha, tem um recadinho pra falar muito importante, muito importante mesmo. Um cara dono de um canal que a maioria de vocês conhecem, já fez vídeo comigo, teve o seu canal hackeado e deletado do YouTube. Então eu cedi o canal aqui, eu e meu irmão, pra que ele pudesse postar um vídeo explicando o que aconteceu. Eu tenho certeza que se você gosta de GTA V, você sabe quem é. Eu não vou falar o nome, tá na descrição aqui. Clica nesse link e saiba o que aconteceu. Ele tá explicando. É muito importante que a gente ajude ele nesse momento, beleza? Então, like aí no vídeo e sem mais, bora lá. No começo de 2020, dois novos easter eggs do GTA V vieram à tona. E mano, eu recebi muitas mensagens, muitas missões e é por isso que esse vídeo está acontecendo. Será que esses easter eggs são reais? Digamos que é muito difícil, mas GTA San Andreas e o Gigaton está aí pra provar que pode sim, novas coisas aparecerem mesmo depois de uma década que o jogo foi lançado. Então, como eu disse antes, muitas missões eu fui avaliar. E o primeiro easter egg, o primeiro segredo é o CJ. Acharam a suposta cova do CJ. Se liga. De fato, é o CJ que tá ali. Mano, será que alguém descobriu uma manha pra chegar honestamente nesse segredo? Mas se você pensar bem que desde que o jogo foi lançado, milhares e milhares de hackers e pessoas ficam mexendo nos arquivos do jogo pra encontrar coisas, será que esse povo não ia encontrar uma skin do CJ rodando pelos arquivos do game? Eu sei que a grande maioria de vocês já deve ter uma opinião sobre isso. Então, guarda ela, porque a gente vai ver o próximo easter egg, o próximo suposto easter egg. E esse sim, tá dando muito no que falar, até porque uma página muito grande aqui do Brasil compartilhou. E, moleque, aí que o bicho pegou. Tem muita gente compartilhando como se fosse real. Então, bora lá. Galera, esse aqui é embaçado. Seguinte, um jogador descobriu que em um horário específico dentro do GTA V, se você for nessa ilha que provavelmente está aparecendo aí na tela, você vai presenciar algo extremamente tenebroso e assustador. Se liga. E aí, o que você está, bebê? Ah, o que diabo? Oh, meu Deus! É, galera, cabuloso, né não? Mas será que isso é verdade? Será que realmente é que nem algumas pessoas me falaram? Rockstar Games colocou isso em uma das últimas atualizações do game. Poderia ser? Poderia ser, mas não é o caso. Esses dois vídeos são fakes. São vídeos que alguém fez através de mods. E por que eu estou falando isso? Mano, nem precisa ser muito prótipo, nem precisa ser um nato caçador de easter egg. Qualquer um que veja sabe que não há como ser real. Agora a pergunta que fica, se isso não é real, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo também não acreditaram, mas se isso não é real, porque muita gente compartilhou, ou divulgou, ou marcou outras pessoas, ou enviaram tanto, como foi o meu caso nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook pessoal, aliás, está tudo na descrição caso você queira trocar uma ideia, porque estão compartilhando tanto um vídeo que é fruto de mod. Tem uma explicação para isso. A IGN Brasil publicou na sua página do Facebook. Simplesmente, eles publicaram lá. Em nenhum momento no título eles disseram que se trata de um vídeo que foi feito através de mods. Só publicaram e pronto, acabou. A única coisa que eles colocaram foi o canal que fez a parada. E se você entrar no canal, você já vai ver que ele é muito famoso por fazer inúmeros vídeos que são frutos de mod. E esses vídeos pegam muita visualização, mas todo mundo que assiste, que segue esse canal na gringa, sabe que é um canal que faz esse tipo de conteúdo. Mas a partir do momento que uma página tão grande como a IGN Brasil compartilha isso, sem dizer que é fake, muita gente nem vai olhar de onde que veio, nem vai no canal. Simplesmente, eles compartilham, eles divulgam como se fosse verdade. Se isso aí fosse no Playstation 2, viraria uma espécie de mod Mr. Wicks. Aquele mod que fez muita gente acreditar que existia pé grande, que existia ET, que existia várias outras coisas, que na verdade era fruto de mod. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente tem internet acessível para todos, e essas coisas são muito mais difíceis de passar, entendeu? Qualquer pessoa fazendo uma pesquisa rápida vai descobrir o que é verdade ou o que é mentira. E nesse caso, os dois vídeos são mentirosos. Eu vou mandar um abraço para o Murilão4K, que foi ele que falou Daniel, é mentira, mas faz um vídeo falando sobre, eu acho que a galera ia gostar disso. Então, fiz um vídeo aqui falando sobre esses dois easter eggs, esses dois novos easter eggs, que na verdade não são easter eggs, mas que por conta de uma página muito grande compartilhar, muitas pessoas sequer pesquisaram e saíram compartilhando. Então, fica ligado, independente de que página que é, se é a minha, se é qualquer uma outra, dá uma pesquisada, porque muita gente erra. Eu mesmo aqui já fiz easter egg da Band, já fiz easter egg Coca-Cola, se você for no canal e pesquisar easter eggs fakes, você vai dar muita risada. Recomendo esse vídeo. Então, fique ligado nos fakes e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus que é a base de tudo e tchau!